Amar o que? O que? Maravilhosa-sa-sa. Amar o que? O que? O que? Vilhosa! Que não sei que lá, do tananana, que chegamos aqui no plantão do BH Vogue Fiva 2020, que deu pane no sistema. Eu tô aqui fazendo a paródia da paródia da paródia da paródia pra falar que chegamos na grande final do tananana do BH Vogue Fiva 2020, que é totalmente online, que agora tá assim na final do México e do Brasil. Que não sei que lá, do tananana, do ícone, do legendary, que falou, eu pago, eu pago, a especial, a especial, a pay, 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 pay. Aí deu o dinheiro. Deu o dinheiro e deu o quê? Mil reais pra grande criadora do duelo final do BH Vogue Fiva 2020. Que não sei que lá, do tananana, do Art Burnett, que falou que ele ia dar o dinheiro e deu. E pagou, impressou que ele é o quê? Padrinho das trilhas lipsticks, das três meninas lá de Vita Gerais, das alterosas, da chupa família mineira, queremos Ana Carolina, fora Bolsonaro. Que não sei lá do quê, que tava lá na batalha. Aí a Diablo sai lá da casa de costura, sobe na mesa, abre a perna, pula da mesa, cai no chão, arranca uma cabeça, balança e vai pra grande final. E depois tem a outra, tananana, 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 que fazia que tava lá no estúdio, dançada, de repente pega um spray, pá, na sala inteira. Explode corona, explode Bolsonaro, explode tudo. Agora com vocês, confere a grande final do BH Vogue Fiva 2020. Um beijo, pane no sistema. E a granadora é... Olha que chegou na final, hein? As meninas mais bravas. Tem que aceitar mesmo. Vai mostrar o que tem hoje no assunto? Chegou na final. Vou somre rindo para ishar Vou då code delete $1 Vou por que drop , make it drop Vou enviar nossa pude ver as dito Rocp bahalá i vou e vou e to do Fiantar itu구나 eu acho que não é Vou me drop Vou começar essa textal pude ver o pude ver as dito bitcoin vou publisher vou mandar B Mus까 Eu vou colocar é um pude pude som the na vida pude I just dessa é Legendas por TIAGO ANDERSON